Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Yeah, yeah Abro o coração e deixo o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder, o seu coração é meu Tenho medo de não ter você de volta Perto de mim, eu tenho medo Que o destino feche a porta, e o sonho terminar assim Se o tempo soubesse, o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo, apaga o medo Eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Oh 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 E aí